Em geral, a mente do ser humano costuma ser suja e maliciosa, porém o problema é quando toda essa malícia começa a ser voltada para conteúdos que por natureza deveriam ser inocentes. No caso dos filmes infantis da Disney, por exemplo, por mais que pareça absurdo, muitas pessoas costumam encontrar mensagens subliminares, com apelo sexual ou às vezes conteúdo ligado ao satanismo. Nesse vídeo vou trazer 5 exemplos delas. Número 1. O Rei Leão de 1994. Um dos maiores sucessos dos estúdios certamente foi o filme Rei Leão. No entanto, o que poucas pessoas lembram de ter visto é uma mensagem subliminar nesta cena. Quando Simba se deita e levanta uma pequena poeira, é possível ver claramente a palavra SEX. SEXO em inglês. Número 2. Bernardo e Bianca, de 1977. Essa é outra das mensagens subliminares da Disney que rendeu muitas discussões. Isso porque, no meio de uma cena de aventura do filme dos ratinhos Bernardo e Bianca, durante alguns segundos, uma mulher nua aparece na janela ao fundo. Conseguiu ver alguma coisa? E agora? A Disney chegou a responder inúmeros processos por corrupção de menores e precisou recolher a versão original do filme em 1999, quando foi descoberta a cena. Outra das cenas que deixou o público de cabelos em pé é a fala de Cinderela. Durante a cena que você acompanha, um estranho diálogo... Estava sonhando... com Lúcifer. Você o pegou? Que feio! Falo sério! Lúcifer tem seu lado bom. Lúcifer tem seu lado bom. O que esses produtores tinham na cabeça para dar esse nome carinhoso a um personagem infantil? Bem, eu não sei. Número 4. Branca de Neve, de 1937. Em uma parte inicial do filme, quando Branca de Neve está recolhendo flores, o lenhador aproxima-se dela para a matar por ordens da madrasta. E esta tenta proteger-se. Nesse instante, ela faz o símbolo satânico com uma das mãos. Perante isto, o lenhador estremece e se ajoelha perante ela. Número 5. Hércules, de 1997. Que precisa provar que é um herói ao seu pai, Zeus. Que, de acordo com a mitologia grega, é o maior dos deuses. No filme, o demônio sai do abismo e diz. O meu nome é Hades, o Senhor da Morte. Em um instante do filme, Hades diz. Estou prestes a reorganizar o cosmo. E o único idiota que pode estragar tudo está a passear por aí. E perante isso, as chamas que saem de seu corpo formam a palavra Jesus. E depois de uma explosão, forma-se uma cruz de fogo. Quando toda menina era Joana e todo menino era Marcos. Eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Organizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está... Seria tudo algo proposital? Ou apenas uma simples coincidência? Deixa aí no comentário o que você acha. Se este vídeo tiver bastante like, eu faço uma parte 2. Então, até a próxima. Tchau, tchau.